Tempero da Sussu, que receita é essa? Tempero da Sussu, Tempero da Sussu Olá temperinhos, vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês Vamos fazer agora caldo verde, ai que delícia gente, vamos lá prender a receitinha Vamos ligar o fogo agora Bom, a gente vai colocar uma couve-flor inteira, tá, em pedaço E vamos cobrir todinho com água e deixar ferver bem, pra ficar bem macio, para poder depois bater no liquidificador Ah, lembrando, não esquece de colocar sal a gosto Enquanto tá fervendo a nossa couve-flor, vamos preparar a couve-manteiga Você coloca uma colher de tempero de alho, duas de manteiga Vamos mexer Meio massa de couve-flor de manteiga Você corta da preferência que vocês, mais fininho, mais grosso que vocês quiserem Vamos mexer até refogar tudo Depois que estiver pronto dessa forma aqui, tá Vamos colocar uma linguiça de calabresa cortada E vamos mexer pra dar gostinho Bom gente, a água que ferveu a couve-flor, a gente vai separar Deixar reservada e vamos colocar a cebola e a couve-flor no processador Deixar a massa bem cremosa Nossa gente, isso aqui é uma delícia Dessa forma aqui E vamos colocar numa panela Adicionar aquele caldo que eu falei pra vocês no início pra reservar Aí é só misturar Agora a gente vai adicionar aquele refogadinho que a gente fez Agora é só misturar pra dar gostinho E acrescentar dois litros de águas É só mexer pra incorporar E colocar uma caixa de creme de leite também E azeite a gosto E mexe novamente E 200 gramas de queijo ralado Gente, isso é uma delícia Imagina como que tá esse caldo E meia colher de sal Hummm, isso ficou bom demais Faz em casa aí que vocês vão gostar Não esquece de dar o seu like Se inscrever no meu canal Até a próxima receita Até a próxima Tchau Tchau Tchau